Eleve seu controle técnico com o Kit Manifold Vulcan, a escolha definitiva para profissionais que buscam excelência no gerenciamento de fluidos refrigerantes. Este dispositivo foi projetado meticulosamente para atender as demandas específicas dos refrigerantes R12, R22, R404A e R134A, destacando-se pelo desempenho excepcional e versatilidade incomparável. A adaptabilidade inigualável, o Manifold Vulcan é compatível com uma variedade de fluidos refrigerantes, tornando-se a ferramenta perfeita para qualquer projeto de refrigeração. Ele permite uma transição suave entre diferentes refrigerantes, proporcionando eficiência e flexibilidade incomparáveis, seja qual for a aplicação. Desempenho otimizado, a precisão é fundamental, e o Manifold Vulcan oferece resultados confiáveis em cada medição. Projetado para garantir leituras precisas e estáveis, este dispositivo é sua ferramenta confiável para manutenção e diagnóstico de sistemas de refrigeração. Com o Kit Manifold com 5 peças para refrigeração de fluidos da Vulcan Ecotools, você terá tudo o que precisa para um trabalho técnico preciso e eficiente. Ideal para profissionais que não abrem mão de qualidade e confiabilidade em suas operações diárias. Link na descrição. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe.